Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Max, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou colocar aqui pra vocês, vou continuar aqui a cidade de Cubatão. Cidade de Cubatão está se tornando cada vez mais high-tech, pois é. Eu tenho que colocar escolas na cidade, por quê? Porque esse tipo de empresa precisa de funcionários inteligentes. E nesse momento a gente não tem funcionários inteligentes. Vocês podem ver que eu não estou fazendo uma quantidade muito grande de dinheiro. O que me deixa um pouquinho preocupado, mas toda vez que esse negócio vende alguma coisa, eu ganho uma quantidade exorbitante de dinheiro. Aliás, toda vez que alguma coisa vende na minha cidade, eu ganho muito dinheiro. O próximo upgrade aqui nessa torre, eu não sei nem se tem, eu acho que tem. Será que a torre vai ficar maior? Pô, ela já é gigante. Mas eu acho que ela fica maior. E vamos ver, vamos ver se eu consigo aqui. Nesse momento eu estou fazendo pouca energia. Eu acho que logo mais eu terei que trocar a minha indústria. E eu acho que na verdade eu vou fazer isso simultaneamente. Se eu colocar a minha indústria nuclear, é uma boa, hein, pra minha cidade. Se eu colocar a minha indústria nuclear. Deixa eu pensar, tô pensando. Deixa eu primeiro olhar o que que tá rolando aqui. Primeiro eu preciso de polícia, será? O crime está levando a melhora. Vamos olhar o mapa do crime aqui. A galera tá um pouquinho. Tem um pouquinho de crime. Vamos ver se eu consigo dar mais um upgrade aqui. Consigo. Colocar mais dois carros de polícia. Pra ver se eles conseguem combater o crime. Vamos ver se as celas estão cheias. Não. Ainda não estão cheias. Perfeito. Vamos olhar aqui a nossa cidade. Eu tenho bastante diversidade na nossa cidade aqui. Mas vamos lá. Hoje, vocês podem ver que só de conversar eu já tô com 421 simoleons. 421 mil. E uma coisa que eu tava pensando é juntar dinheiro também pra fazer uma grande obra aqui. Eu não sei o que que eu preciso. Eu preciso ter 58 mil habitantes na região. Uma cidade com 58 mil habitantes pra poder abrir essa arqueologia. Eu acho que seria uma coisa boa que teria trabalhadores, compradores e estudantes. E pra essa região inteira praticamente, né. Então vamos voltar aqui pra cidade. E eu vou colocar uma escola. Eu ainda não sei aonde eu vou colocar. Provavelmente... Tô pensando. Acho que eu vou colocar aqui. Aqui é um lugar razoável. Eu acho que é bom. Então eu vou colocar aqui a escola. Vamos lá. Colocar a escola. E já vou dar o upgrade total nela. Porque... Porque sim. Não tem outra explicação. Colocar na escola aqui vai também melhorar essa população aqui de classe baixa. Vai... Vamos transformar em classe alta. Colocar desse jeito aqui. Perfeito. E eu já vou também colocar todos os pontos de ônibus na cidade. Colocar também a plaquinha, vai. Colocar a plaquinha aqui. E a bandeirinha aqui. Perfeito. Já vou colocar... Eu já fiz uma escola. Eu acho. Agora eu tô começando... Oh, damn it. Eu tinha esquecido. Ah, que bom. Ainda bem que eu quase não gastei dinheiro. 522 foram pra escola. Quantos alunos eu tenho? Tenho muitos alunos. Ah, por que a galera não tá indo pra escola? Essa é uma pergunta agora. Ah, essa aqui vai ser o evento do lixo. Quantos caminhos de lixo eu tenho aqui? 14. Eu acho que eu consigo esse challenge do lixo. Ei, bro. Nós queremos fazer uma festa. 25 mil. Tá bom, vai. Vai encher de lixo a minha cidade. Mas não tem problema. Por que a galera não tá indo pra escola? Bom, tudo bem. Não tem problema. Eu vou deixar essa outra escola aqui. Temos muitos alunos. 2 mil e não sei quanto. E 549 alunos não estão indo pra escola. Bom, não tem problema. Eu vou colocar mais pontos de ônibus aqui. E vou colocar alguns parques na cidade. Vocês vão ver que vai diminuir muito o meu dinheiro. Mas vai melhorar depois de um tempo. E aí? Por que eu não consigo colocar? Aí. Vocês vão ver que vai piorar muito o meu dinheiro por hora. Mas depois vai aumentar. Por quê? Pessoas ricas pagam mais impostos. Então nós vamos abrir aqui. Vamos abrir um gráfico. Deve ter um gráfico do mapa residencial. Pá. Mapa residencial. E nós podemos ver aonde tem aqui. Aqui. O povo pobre. Que é as barrinhas amarelas baixas. Barrinhas amarelas médias. E barrinhas baixas também aqui. Então eu vou colocar dois parques. Bem colocados. Vou colocar esse parque maior aqui. Vamos ver se eu consigo. Não. Vou colocar um parque aqui. E um parque aqui. Perfeito. Vamos ver se eu preciso de mais algum lugar. Eu estou pensando em colocar um parque aqui. Não. Já tem muito parque. Eu vou colocar um parque aqui. Também para ver se consegue subir essa moral da galera aqui. Vamos ver. Beleza. Vamos ver se vai dar uma melhorada na região aqui. Vou começar a ficar um pouco mais rico. Que seria muito, muito bom. As nossas fábricas não estão mais reclamando. Deixa eu colocar a plaquinha. Que eu esqueci. Que não tem onde colocar. Aqui. Ok. Smelting Factor. Vou colocar também esses carros aqui. Estou com 600 mil. Puta. Eu coloquei o carro no lugar errado. Mas tudo bem. Smelting Factor. Vamos colocar carros. Os carros são importantes para transportar as coisas. Vamos colocar aqui também. Ok. Ok. Plaquinha. Ok. Outro eu coloquei a plaquinha. Não. Tenho certeza que não. Ok. Perfeito. Vamos ver. Será que eu preciso de mais carvão? Essa é uma pergunta que eu estou tendo. Estou fazendo bastante colheita pela minha cidade. Colheita. Virou agora a Fazenda Feliz. Vocês podem ver que deu uma diminuída. Já foi para menos 3 mil. Mas é porque estamos tendo alguns upgrades para a classe média. Todos aqui foram para a classe média. Então agora vamos subir aqui a região. Estamos com empresas de alta tecnologia. E vocês podem ver que não tem onde enviar as remessas. Então eu vou ver se eu consigo aqui. Por que eles não enviam para cá? Enviam para cá. Poxa. Né? Estou com 700 mil. E eu acho que a próxima eu vou tentar colocar algum monumento na cidade. Sei lá. Não sei esse monumento. Mas vamos lá. Tem... Precisa de funcionário. Eles não estão achando... Não estão tendo onde enviar as remessas. Então eu acho que eu preciso criar uma área comercial na minha cidade. E eu vou criar essa área comercial aonde? Esse é um problemão, né? Vou contornar essas empresas. Vou contornar aqui essas empresas. Vamos ver se eu consigo. Vamos lá. Alta densidade. Já vou de alta mesmo. Aqui não consigo. Vou criar um pequeno... Aqui. Vou ver se eu consigo... Colocar... Sei lá. Algumas áreas comerciais aqui. Eu acho que não é o melhor lugar, tá? Mas... Eu preciso de áreas comerciais. E esse é um lugar que é... Possível ter. Eu não tenho onde... Onde colocar outras áreas. Estou pensando em colocar aqui. Isso. Maravilha. Vamos colocar áreas comerciais aqui. E aqui. Talvez isso dê uma ajuda. Mas talvez isso não faça absolutamente nada. Tem sempre a possibilidade de não fazer nada. Deixa eu deletar esse bico aqui. Aí. Com tudo isso de indústria fica muito complicado a gente crescer a cidade em si. Talvez eu precisasse crescer uma outra cidade. Eu vou deletar toda essa área aqui. Vocês vão ver o que eu vou fazer. Parece meio idiotice que eu estou fazendo aqui. Mas não é não. Primeiro eu vou remover a área aqui. Vamos deletar tudo aqui. Beleza. Deletei tudo. Mais um aqui. Isso aqui eu não consigo deletar. E eu vou fazer uma área comercial aqui em cima. Vamos ver. Perfeito. E aí. Coloca aqui. A área comercial. Assim eles vão ter onde enviar as remessas. Beleza. 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 Tranquilo. Logo mais esse pessoal aqui vai começar a... Se transformar em alta densidade. O que vai ajudar bastante. Tá bom. Vamos nessa. Ah. Ah cara. Você tá brincando. Eu não quero fazer. Desculpa. Tá perfeito o lixo. Tá bem cheio aqui né. Podia colocar um lagarto-osila pra comer o lixo. Não sei se ele vai destruir alguma coisa. Mas seria interessante. Estamos tudo com um prédio baixo. Eu não sei porque. Tá todo mundo feliz. Eu acho que talvez eu precise de mais parques. Mas por enquanto ainda não. Podia deletar esses parques e colocar. Eu acho que é isso que eu vou fazer. Eu vou deletar esse parque. Calma pessoal. Não fiquem tristes. Não fiquem tristes. Não fiquem tristes. Vamos lá pessoal. Você vai ver a galera. Ele deletou o parque. Colocar um parque de alta classe aqui. Vamos diversificar um pouquinho. No parque. Colocar um outro aqui. Beleza. Se transformem. Aí. Boa. Boa, boa, boa. De alta classe. Maravilha. E vamos lá. Estamos perdendo cada vez mais dinheiro. Mas chegamos a um milhão. Um milhão de Simulins. Muito bem. Um milhão. Ai, ai, ai. Beleza. Vamos ganhar mais dinheiro. Eu quero transformar essa cidade em uma cidade. Um polo industrial fortíssimo. E é isso que eu vou fazer. Eu vou puxar uma estrada aqui e aqui. Vocês vão ver. Eu acho que eu vou conseguir fazer. Vamos ver. Puxar uma aqui. Não consigo. Tá muito perto. Aqui. Não consigo. Tá muito perto. Aqui. Oh, damn it. Tudo bem. Vamos primeiro puxar aqui. Puxou aqui. Desceu até aqui. Aqui. Caraca, mano. Vamos vir pra cá. Eu não consigo. O que eu tenho aqui? Ele tá falando que eu tô indo... Ai, eu tô... Vou deletar esse ponto de bonde aqui. Que eu acho que é ele que tá dando problema pra mim. Tá bom, vai. Vai ficar torto. Mesmo que eu não goste. E agora eu vou tentar colocar uma outra indústria aqui. Vamos ver. O que que tá rolando, porra? Tá quase cheio. Puta vida. Bom, vamos colocar mais um, vai. Pra galera ficar quieta. Coloca mais um aqui. E coloca mais um aqui. E... Deixa eu ver se eu consigo puxar a estrada pra cá. Consigo. Fiquem quietos aí, filhos. É, mas não dá pra colocar aqui. Tem um caminhão no meio. Tudo bem. Só esses dois tá ótimo. Daqui a pouco eu aumento... Como fazer... Sei lá. Vamos ver. Vamos lá. Vou... O que que você tá reclamando aqui? Recursos esgotados. O que que tá esgotado? Minério. Puta vida, hein? Como pode, cara? O minério tá esgotado. Tô fazendo muito. Tô pegando muito minério. Deixa eu ver se aqui eu tô fazendo certo. Tem minério aqui. Não. E aqui tem minério. Óbvio que tem, né? Mas eu não entendo. Tenho muita de minério. Tenho duas... Três fábricas de minério. A todo vapor. Opa, essa não tá a todo vapor. Então vamos colocar mais. Aqui. E aqui. Perfeito. E agora vamos lá. Vamos colocar a parte de eletrônicos. Eu vou ter que importar... Ó, eletrônicos. Eu tô... Vamos colocar uma empresa de eletrônicos aqui. Vamos... Pum, 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 pum. Colocar um aqui. Colocar um aqui. E... E colocar um aqui. Perfeito. O que eu preciso? Eu preciso de liga e eu preciso de... Plástico. Eu fabrico um deles. O outro eu vou ter que importar. Até poder fazer o upgrade. E eu vou aumentar a minha... Nesse meio dessa fumaça aqui. E tem uma rodovia ali. Se vocês podem ver. O que tá rolando, amigo? Ah, posso aprimorar já. Ótimo. Já subiu aqui. E agora o que eu posso fazer? Eu posso colocar... Uma sede petrolífica. O que eu não queria fazer, né? O que eu quero criar? Aí é um problema, né? Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar esse... Esse aqui, ó. O que tá rolando aqui primeiro? Vamos olhar. Deixa eu olhar aqui. Bom, esse vídeo vocês não podem reclamar que tá curto. Porque esse vídeo tá longo. Deixa eu ver. Eu tenho que parar de importar as coisas. Eu vou deletar o de carvão e o de minério. Vou parar de importar o de carvão e o de minério. Carvão, minério. Eu vou colocar de plástico. Plástico. Eu vou importar plástico pra levar até a minha empresa de... Importa. Ótimo. Minha empresa de processadores. Depois que vai a empresa de processadores, a gente vê aí se a gente consegue chegar até fabricar TV, essas coisas. O que seria bom. Beleza. Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Esse episódio foi um episódio onde eu mostrei que eu posso ficar milionário. Eu não tenho como colocar petróleo nessa cidade pra pegar e fazer o plástico, infelizmente. Antes de eu terminar, vamos pausar o jogo. Pausei. Vou deletar aqui a usina termoelétrica. E eu vou colocar a usina nuclear. Primeiro eu vou ter que estender um pouco essa via. Perfeito. E eu vou... Na verdade, eu vou colocar atrás do lixão essa usina. Então, eu vou puxar ela pra cá. Puxar aqui. Vou ligar ela uma na outra aqui. Será que eu consigo ligar aqui? Não. Na verdade, eu consigo, mas... Só assim, deletando aquelas partes. Eu vou colocar uma aqui. Não posso. Vou colocar uma assim, então. Também não posso. E assim. Assim eu posso. Vou circundar o lixão aqui. Vou circuncisar o lixão. E vou colocar a usina aqui. Perfeito. Criei mais um pedaço aqui. Eu posso colocar aqui do lado alguma coisa comercial. Alguma coisa desse tipo. E vamos lá. Eu vou colocar a usina nuclear. Nuclear launch detected. Eu vou colocar aqui. Eu acho que dois reatores é suficiente pra cidade. E nesse momento eu acho que perdemos a energia. Olha só que beleza. Eu preciso fazer uma universidade pra colocar essas coisas aqui. Ok. Vamos só olhar uma coisa aqui. Se o nível de energia é baixo. Meu Deus. Não. Pera um pouquinho. Vamos esperar contratar a galera. Que nesse momento eu tô sem energia. Tenho certeza. Tá tudo desligando. Eu tenho que esperar contratar. Vai, contrata. É isso que falta. Eu preciso de velocidade, meu. Preciso de velocidade. Não dão velocidade pra mim. Nossa. Olha de mineração quanto que eu fiz. Eu fiz mil... Um milhão e duzentos e setenta e dois mil. Só de mineração. Aí. Acho que agora foi. Tá girando ou não tá? E eu fiz um milhão e duzentos e sessenta mil fazendo coisa de comércio. Aí parece que agora contrataram o pessoal. Precisa de mais energia. Precisa mesmo? Caracoles, meu. Como gasto energia? Coloquei aqui mais um reator, então. E vou colocar mais um já pra... Perfeito. Tomara que não tenhamos nenhum evento Chernobyl. No próximo vídeo eu posso até mostrar pra vocês a minha cidade. Como ela ficou devastada depois que explodiu a minha usina nuclear. É. Isso acontece. Vocês podem ver que eu já tô com oitocentos e dezoito mil. Ou seja. Milionário! Então é isso aí, pessoal. Fiquem bem. Espero que vocês estejam gostando dessa série. E digam aí o que vocês querem ver. O que mais que vocês querem ver. Eu tô querendo deixar essa cidade high-tech. Mas eu não tenho certeza que eu vou conseguir. Por falta de espaço. Damn you, EA! Eu queria colocar, mas a EA não deixa. Pois é. I hate you! É isso aí, então. Fiquem bem. E aquele famoso beijo, galera. Até mais. Brothers. Fui! Fui! Obrigado por assistir!